Com a Ider Alves, vamos acompanhar aqui, gente. Vamos ver o que ela vai fazer. Ah, é pra refrescar, turma, se estiver com calor, ó. Pegou a garrafa, fez furinhos. Ó a ideia! Bom, vamos ver como é que é isso. Ah, ela pega a garrafa, prende a garrafa com os furinhos no ventilador. Ah lá! Ó, você pode ter o lacre, mas se você não tiver, você pode ir prender com aramezinho. Ah, colocou gelo! Que demais, gente! Ela fez um ar-condicionado portátil! Grande ideia da Ider Alves. Se você anda passando calor, não passe mais calor. Pegue a dica e coloque em prática aí na sua casa.